Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só mano o que eu me deparei com a internet Overflow dublado foi um sucesso na anime Onegai Brasil Como assim dublar o Overflow? Calma, vocês devem estar achando que eu assisti o Overflow né, que eu tô indignado Mas eu não assisti, eu só tive a curiosidade de ir ver o que era Porque na live não paravam de falar o que era Overflow e eu fui ver o que era Overflow E meus amigos Que surpresa Eu fiquei em choque tá, com que eu vi o Overflow Eu não cheguei a assistir, eu só fui conferir o que seria Por isso a surpresa da dublagem E é por isso que eu fico pensando Dublaram isso mano, eu tava achando que era meme, que o povo tava me trollando Primeiro de abril, porque começou no dia primeiro de abril né, essas loucuras aí Essas notícias na minha live E aí mano, é real mesmo, dublaram E tão querendo muito que eu assista isso Bom, vamos ver esse vídeo aqui né Não consigo nem falar nada Eu acredito que esse foi o primeiro rentão Dublado da história né, eu não sei Dublado na nossa língua né, brasileira Eu acho, eu acredito que seja isso Bora lá É senhores, Overflow quebrou o Twitter Aí, vamos falar dos dubladores Eu sou o Anderson Norio Sejam todos bem-vindos Não esquece só se o gostei Se inscrever aqui no canal se não é inscrito Já assisto as notificações E bora lá para os senhores ok Vamos lá senhores Que bom Bom, como você sabe o Overflow dublado episódio 1 e 2 saiu aí ontem para os senhores né E eu tenho a certeza que uma galera que foi assistir né, esse anime que tem uma trama muito profunda né Um alto desenvolvimento dos personagens né É um anime assim, para pessoas que possuem uma mentalidade né, muito avançada né É um anime cabeça né Enfim, para quem não conhece, o Anime Onigai é um serviço de streaming da América Latina Que estava com nossos irmãos aqui ok E que veio aqui para o Brasil, já está encerrando a sua beta E aqui no canal a gente já falou sobre ela né É novo o Anime Onigai Tem Dragon Quest, Kuroko no Vasco, Kateku, Ritjama e Reborn Dentre outros animes como Endless Zero E os animes calientes né senhores E aí, aqui no canal, quem acompanha já sabe que Overflow seria dublado Dentre outros animes que serão dublados no futuro Aí, para os senhores Dá uma olhadinha aqui no canal sobre a Anime Onigai Animes rentão do mais do baixo? E bem, eu não esperava, senhores Primeiramente que, vamos para os dubladores Que o William Vianna estaria como o Kazushi Que a Pamela Rodrigues estaria como a Yane E a Luísa Cesar como Kotone Eu não esperava sobre isso Eu pensei, pô, Anime Onigai deve colocar uns dubladores ali né Marromeno né, qualquer um que aceita essas porra não Mas não cara, como não tem tanto dublador assim no anime Eles falaram, vamos causar E eles causaram Porque eu não esperava esse cast de dublagem, tá senhores? Acho que ninguém estava esperando isso Ok, deixar bem claro aqui para os senhores E aí o Twitter quebrou né Ficou no Trend Topics ali Caraca, Trend Topics No primeiro lugar, Overflow Teve meme né De dublagem do arco da guerra de Marineford de One Piece né Perdendo para a dublagem de Overflow What the fuck? Mano, foi interessante Nossa, Marineford tá ruim galera? A dublagem? Eu não cheguei a ver não Não, só que saiu o dublado recente Dentre outros aí Você vai acabar vendo Ó, ele fez ali o Edites dele Maluquinho de Júlio Não só isso né Como né A dubladora Da Ayane né A Pamela Rodrigues né O pessoal puxou aí na internet né E Ela dublou né A Jujuba né Pelo que eu me lembro Vai ter edit da Jujuba agora Da hora de aventura Enfim senhores E a outra dubladora também Com certeza deve ter alguma personagem Que ela dublou Que vai rolar uns edits Aí também Com certeza Não duvido nada disso Tá Bom, primeiro episódio Segundo episódio Foi lançado aí né Agora esperar Eu acho que semana que vem No mesmo dia Sai os próximos episódios Para os senhores Ok Mas é isso né Overflow Os dubladores Que eu não esperava Que estaria aí Estão aí E o Twitter Pegou fogo amigo Pegou fogo com Overflow E com certeza Anime Onegai Deve ter ganhado Uns bons assinantes Agora na sua plataforma Por conta de Overflow Mas me fala aí senhores O que você achou Sobre todo esse Rebuliço de Overflow Tudo isso aí Que aconteceu Nas interwebs É o seguinte mano Isso daí Abre muitas portas né Para pessoas Que não conhecem Esse gênero Conhecido como Rentão Não vou falar a palavra Certa né Mas vocês me entendem Daí tem muita gente Que não conhece E como agora Está chegando Dublagens Nesse tipo de anime As pessoas vão Passar a conhecer É o lado obscuro Dos animes né Eu diria O lado obscuro Dos animes O lado Do fundo do poço Isso abriu Abriu portas né Para as pessoas Conhecerem Esse lado aí Porque a galera Está acostumada Com o Naruto O Abyss Os shounens né Bom Se fez sucesso Pode esperar Com certeza Vai ter mais animes Desse gênero dublado